Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um Palavra Encarnada, ainda mais nesse tempo oportuno, nesse tempo favorável de quaresma. Hoje, quinta-feira, dia 24 de março, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e fazemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem pessoal, então aqui, queria partilhar com vocês hoje três coisas. Primeiro é a gente ver a beleza disso que está acontecendo aqui. Jesus está anunciando o reino. O reino de Deus está ali no nosso meio, está no meio do povo, está com as pessoas. E está no meio da multidão, do rebanho. Aqueles que, como nós aqui vivemos nas trevas, podemos hoje ver a luz, podemos ter Deus, podemos beber de Deus, podemos experimentar a Deus e ter Deus na nossa vida. Então, que alegria, né? Então, como Jesus fala aqui, chegou para vós o reino de Deus. Já estava ali na nossa frente, está também hoje. E aquela multidão, como muitos hoje, começa ali a se encantar, acredita em Jesus. Começa ali um processo de discipulado. Assim também é na nossa caminhada, né? O reino nos é anunciado por alguém que nos apresenta a Jesus, nos apresenta os mistérios da sua vida. E nós vamos ali também nos apaixonando, nos encantando por Jesus e começando um processo de discipulado, de seguir Jesus, né? Não apenas encontrar, como muitos encontram, mas seguir Jesus. E aí, entra o X aqui da questão do Evangelho, né? Que me fez lembrar muito daquela parábola, daquela imagem que Jesus usa do joio e do trigo, né? Na verdade, toda a comunidade, né? A igreja, a obra Lumen e também cada pessoa tem dentro de si joio e trigo, né? Nós temos a concupiscência do pecado, nós temos as marcas do pecado que vão ali e temos também os tentadores que vão a todo tempo tentando nos seduzir para o mal, nos levar e nos inclinar para fazer o mal, né? Para ver pelo lado ruim as coisas, né? Em algumas pessoas isso se manifesta mais explicitamente, em outras de forma mais escondida, né? Quem estiver no Evangelho, por exemplo, que alguns chegam e dizem para Jesus explicitamente, olha, você está expulsando demônios por meio do príncipe dos demônios e enfrentam ali Jesus, né? Outros já vão por um caminho mais sutil, né? Dizendo, e até o Evangelho deixa claro, para tentar Jesus, o Evangelho deixa claro a intenção e que Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus não apenas vê as nossas ações, ele vê o nosso exterior também, mas ele conhece o íntimo do nosso coração, ele sonda, ele pescruta o íntimo, o mais íntimo do nosso ser. Ele nos conhece muito mais profundamente do que nós mesmos nos conhecemos. Então, ele vai na raiz, né? E essas pessoas pedem um sinal do céu como se fosse uma coisa boa, né? Não é para confirmar a autoridade de Jesus, mas Jesus sabe e sonda os corações, né? E sabe qual é a raiz daquilo. Então, assim, nessa parte do joio, do trigo, na nossa vida, né? O que fica para nós hoje é a vigilância e a oração com nós mesmos, né? Essa vigilância não é para os outros, não é um patrulhamento na vida dos outros. O Evangelho é muito claro quanto a isso. Por que que tu olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não olha para a trave que está no teu, né? Nós temos que cuidar. Não é esquecer do irmão, mas nesta parte do julgamento, não nos cabe julgar. A Deus cabe julgar. A nós cabe cuidar. E para cuidar bem, nós precisamos também ir tirando, né? No decorrer da caminhada e com pressa, com o senso de urgência, tirando as traves dos nossos olhos, para que a gente possa servir a Deus melhor, para que a gente possa ver as maravilhas que Deus realiza na nossa vida e na vida dos irmãos, muito melhor, tirando tudo aquilo que nos impede de estarmos com Jesus e bebermos da graça que é estar na presença do próprio reino, que está no nosso meio, né? Então, voltando aqui, qual é a raiz dessa intriga? Qual é a raiz dessa semente de discórdia que surge ali no anúncio do Evangelho, né? Numa obra maravilhosa que Jesus realizava ali no meio daquele povo, né? E Jesus deixa claro que aqui, neste Evangelho, né? Que aqui era o orgulho, era a autossuficiência, era o não querer se soltar nas próprias seguranças para abraçar o novo, o novo de Deus. Aquilo que Deus estava propondo, né? Jesus, ele fala isso de uma forma muito clara aqui no versículo 22, né? Quando chega um homem mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, porque esse homem, como fala no versículo 21, se confiava na própria força, né? E nós, né? Quais são as raízes do joio que ainda persiste em nós? Que ainda insiste em não sair e não ser arrancado, né? Que hoje geram divisão no nosso coração e, por consequência, também na vida comunitária, na nossa vida familiar, na nossa casa de acolhimento, né? Dentro da obra, quais são os joios que ainda estão no nosso coração? Que precisam ser arrancados. Mas a gente sabe, nessa imagem do joio e do trigo, que o joio e o trigo, eles, quando estão ainda novos, eles não têm como ser distinguidos com precisão. Eles precisam crescer juntos para só aí, quando crescem, eles ficam realmente bem diferentes. Então, precisa de maturidade. Precisa de aprofundamento. Precisamos nos confrontar com Jesus. Colocar a nossa vida diante de Cristo, né? Para a luz do Evangelho e realmente conseguindo separar o que é e o que não é. O que, como Jesus fala aqui, né? O que é o que recolhe e o que dispersa na nossa vida, na nossa caminhada. Coloquemos, né? Aproveitemos esse tempo parasmal, esse tempo oportuno, esse tempo forte de conversão, o tempo santo, para realmente fazer, né? Esse exame contínuo de consciência, a luz daquilo da nossa espiritualidade, a luz do nosso carisma, daquilo que Deus nos dá como caminho de santidade, a luz dos direcionamentos que a comunidade vai nos dando. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Será que eu estou em uma comunhão com a vontade de Deus? Ou será que eu estou também sendo, gerando divisão em mim e nos outros? É um tempo seu e de Deus. Amém, meu irmão? Então, que Deus abençoe nesse processo, que Nossa Senhora seja a tua guia, a grande condutora desta caminhada parasmal de 2022. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.